O que é o Caralho? Marca, sai pro jogo Você conhece o coxo, velho? É, descaída é esse bichinho que tem uns arco Marca, eu vou fazer o Tony Aonde que eu vou poder aprender isso? Marca, meu jogo Aonde que eu vou poder aprender isso? Valeu, valeu Olha, ele é bem fraco, hein? Ele é bem fraco Ele tá defendido, tá aí Você deixa a moto Aí agora a rocha é difícil É rocha? Aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Marca, eu tô doido Descone mata Vamos lá Vamos lá Oi Quem passou? Você tá ligando esse aqui? Você vai pegar essa parede uma vez? Vai com o Tony Vai Você vai pegar essa parede uma vez Olha Olha aquela rola ali Você vai pegar a minha aqui, ó Aí ele andou Onde? 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 É Que a minha É É Que a minha É Que a minha Eu vou pegar essa parede Não 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 Eu não 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 Eu não 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 Pesado, né, cara? Não, não, é o mesmo peso. É o mesmo peso, cara. É o mesmo, cara. É o mesmo, cara. É o mesmo, cara. Vai com esse aqui, ó. Vai que você botar um fogo. Já ganha dinheiro. Só o negócio de passar no fogo. Só o negócio de fogo, não. Epa, lá, 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 lá. Tem uma graxa. Tá. 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 Oi. Muda a ligação aí, muda a ligação aí. Aquilo de eu já botou. Olha a cartela aí do celular. Aperta aí a chamada do vídeo e vai. Muda aí pro seu celular, cara, pega o seu e a face, aí eu tô ligando, vai! Ae, Blacksmith, ó! Cadê? Cadê o Flávio? Cadê o Flávio? Cadê o Flávio? É o Flávio? É o Flávio, ó! Bora! Toda a gente se luta! O Flávio! Ae, Blacksmith, o Flávio, é jogo! Ae... Lulaçou? Lulaçou? Lulaçou! Lulaçou, soltou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.